Amor, chegou nosso grande dia, e se alguém me dissesse que a gente estaria aqui hoje, eu certamente não acreditaria. Amor, chegou nosso grande dia, e se alguém me dissesse que a gente está aqui hoje. a cada dia para fazer dar certo. Um amor como esse, puro e incrível, que você me apresentou. Um amor especial como poucos, difícil de explicar. Afinal, quem entenderia encontros de outras vidas, magnetismo de pedras azuis ou amor à primeira vista? O melhor tipo de amor é o que desperta a alma e nos faz procurar mais, que aquece os nossos corações e tranquiliza a nossa mente. O melhor tipo de amor é o que desperta a alma e nos faz procurar mais, que aquece o que desperta a alma e nos faz procurar mais, que aquece o que desperta a alma e nos faz procurar mais. Eu me comprometo a amá-lo agora e sempre. Prometo que nunca vou esquecer de organizar a casa e de fazer você participar em todos os momentos. Prometo não esquecer jamais que esse é um amor de outras vidas e que essa escolha não foi somente minha. Que sirvamos de inspiração para outras pessoas e que estejamos sempre um ao lado do outro. Eu sempre, sempre te perguntarei, você ainda acredita em amor à primeira vista? Música 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 Que imagem belíssimas, meus queridos amigos, companheiros, Pedro e Renato, destas duas alianças Música Música realmente se transforma no elo maior para que esta família, para que esta união seja indestrutível. Música 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 Música